Foi realizada na noite desta quarta-feira, conhecida como ontem a abertura da Expo Leste 2024, a maior festa de negócios, feira né, feira de negócios do leste de Minas, completa 20 anos. Que não deixa de ser festa também, né? Eu falei festa aqui, mas é feira. Autoridades da região e representantes do governo do estado participaram da solenidade. A reportagem está aqui, pode balançar. A mostra empresarial mais tradicional da região leste mineira chegou à vigésima edição. Ao todo, 150 empresas estão espalhadas pelos centros de feiras e eventos, mostrando a variedade de produtos e serviços oferecidos. A gente atrai muitos empregos e as pessoas vêm de fora também para fomentar a economia do governador Valadares. E isso é muito importante que a Expo Leste possa trazer isso para a nossa cidade. Todo ano é uma novidade, a gente sempre constrói uma casa, um ambiente novo. Isso daí, para a construção civil, é muito importante porque ela vai fomentar esse ramo de comércio. Então, ali sempre tem novidades e é importante que a pessoa atraia mais pessoas para visitar a Expo Leste aqui. A Expo Casa é um grande lugar para isso. Aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos foram gerados só com a montagem e desmontagem da estrutura da feira. A oportunidade de reunir diferentes setores em um só lugar e aquecer a economia local demonstra o potencial de governador Valadares como cidade-polo da região. Só estar inserido na região da Sudene e não mostrar isso para a população regional e, claro, para nível central lá na nossa capital e para outros estados, não é o suficiente. O que a gente faz aqui durante esses cinco dias de feira é a amostra de tudo que tem aqui nessa região e que ela está de braços abertos para receber novos investimentos. Prova disso que o secretário está aqui hoje conosco, Fernando Passalho, representando o governador e sabendo dessa importância que o Leste tem por estar dentro de uma malha viária privilegiada e, claro, agora pronto para receber cada vez mais investimentos. O potencial econômico da região demonstrado na feira é destacado pelo governo do estado. Um evento que mostra para toda Minas Gerais e até para outros estados a grandeza da atividade econômica aqui da região. Nós acompanhamos de perto o tanto que essa região está crescendo, principalmente agora, depois que ela entrou na região Sudene, a gente está falando aqui para todos os cantos do mundo o quanto que aqui é importante investir. Até o próximo domingo, cerca de 60 mil pessoas devem passar por estes corredores. São empresários e empreendedores que vêm em busca de novos negócios e também visitantes que querem conhecer a feira. A expectativa é de que até o próximo final de semana, a Expoleste movimente cerca de 50 milhões de reais em negócios. A mostra empresarial deste ano traz algumas novidades. Uma delas é a despedida do Unicentro. O espaço que abrigou durante anos a Expoleste vai ser deixado pela feira, que a partir do ano que vem voltará a ser realizada dentro do Parque de Exposições José Tavares Pereira, palco das primeiras edições entre 1998 e 2001. Dentro da feira, a Expo Turismo é um diferencial que busca apresentar o roteiro cultural de Governador Valadares. Graças a Deus, Deus nos deu a Ibituruna, o Rio Doce, então nós temos muito para explorar no turismo. Às vezes, o valadarense, o pessoal da nossa região não acredita. Vai longe pescar, nós temos hoje pesca esportiva aqui. Claro que o passeio é válido também, mas hoje nós estamos recebendo pescadores para pesca esportiva, por exemplo. Trilhas maravilhosas aí vão ser mostradas e roteiros gastronômicos. Então, isso tudo é turismo, além do turismo de negócio, que é muito importante. Então, existe uma proposta da pessoa que vem fazer negócio aqui, ficar mais um dia em Valadares para conhecer Valadares, ocupar os hotéis e conhecer o que a gente tem de bom no turismo de Valadares. Vamos acreditar no turismo da nossa região. E lembra que eu falava que a exposição reúne diferentes setores da economia? Um espaço que promete sucesso neste ano é o da Expo Varejo, que serve de vitrine às empresas varejistas da região. Muitos empresários são empreendedores, que no dia a dia, contam com o apoio do Sebrae para movimentar o negócio e se profissionalizar. Temos participado todos os anos e continuaremos apoiando. Incentivo a todos que visitem o estande do Sebrae, conheça o que o Sebrae tem a oferecer no desenvolvimento dos negócios. A nossa política é contribuir com o desenvolvimento das microempresas para que elas gerem cada vez mais emprego e dê dignidade às pessoas. Visite o instante do Sebrae. Expo Leste, 20 anos. Um beijo no coração de todos os idealizadores e dos organizadores. Bons negócios a todos aí, esse é o nosso desejo.